Pagoo é um núcleo interdisciplinar de estudos de gênero, foi criado há 23 anos. Há dois anos atrás fizemos o nosso grande seminário de 20 anos Pagoo, onde a gente privilegiou a interlocução internacional. Hoje a gente tem inserções nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, um diálogo com pesquisadoras de várias universidades desses países. E claro, desde o começo, privilegiando um diálogo com as universidades também do Brasil e com os vários núcleos de gênero que existem em universidades brasileiras. Nós temos muitas linhas de pesquisa, como a área de deslocamento, transnacionalidade, que é liderada pela Adriana Piscitelli, que é vice-coordenadora, e que tem produzido investigações muito interessantes para pensar, inclusive num diálogo das propostas de políticas que estão sendo feitas em nível governamental. O núcleo, nos últimos anos, também tem agregado às pesquisas outras diferenças, trabalhando com gênero articulado a outras diferenças, de sexualidade, de geração, de raça e etnia e de localização, pensando como é que todas essas diferenças constituem os sujeitos e como os sujeitos são percebidos a partir dessas diferenças.